Os três presos teriam ligação com a torcida Esquadrão Vila Novense Comando Noroeste. E segundo as investigações do Grupo Especial de Proteção ao Torcedor, estariam ligados a uma emboscada contra torcedores rivais. A Polícia Civil descobriu que o ato violento aconteceu durante uma partida de futebol amador no setor Recanto do Bosque, em Goiânia. Um grupo com pelo menos 10 pessoas emboscou as vítimas, que foram agredidas com pedaços de madeira e pedra. Como comprovação do ataque, eles roubaram a camiseta do time rival. Tudo para exibir nas redes sociais como um troféu, um ato comum entre os torcedores brigões. As investigações continuam para identificar outros suspeitos que integram o grupo criminoso. Os presos podem responder por roubo e uso de arma branca.